Estamos aqui no município de Palhano, aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional, Dinho. Dinho, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Dinho, vamos iniciar essa entrevista já comentando esse início de gestão, né? Pouco, mais ou quase 90 dias apenas de administração. Como você já comenta, alguns pontos positivos. Vamos iniciar, no importante, a saúde, Prefeito. Bom dia, né? A prensa está presente. Com relação à saúde, a saúde do município estava praticamente parada. A gente já fizemos algumas ações. Nossos PSF, os quatro PSF que a gente pegou totalmente com deficiência e a gente já colocou todos os quatro para funcionar, que não existia. Existia do papel, mas, de fato, não existia. O hospital não tinha médico de forma nenhuma. A gente, estamos colocando médico todos os lados de semana, nos plantões, onde ocorrem mais alguns acidentes. E na semana, como nós temos os quatro PSF, aí vai dando uma cobertura. Enquanto a gente se programa, a gente coloca a médica no hospital do Palhano 24 horas, que é o nosso intuito e o nosso sonho de todos os palhamentos e também do Prefeito. Prefeito, nos casos que medem alta complexidade, a Prefeitura já garante, obviamente, a remoção desses termos para sempre, mais avançados? Sim. A gente tem aqui o nosso hospital Polo, que é o hospital de Rússia. E nos recebe aqui muito bem, o povo de Palhão. Aí eu também agradeço essa parceria do Prefeito aqui da cidade de Rússia, também do nosso confeito, que é o suporte. Então, essa questão de transferência, a gente tem a deficiência total. Também, os pacientes que têm consulta marcada em Fortaleza, no final da autogestão, até o decorrer da autogestão, não tinham transporte para deslocar diariamente o povo para Fortaleza, que é o transporte sanitário. E a gente contratou um carro, um topique, para viajar de segunda a sexta, todos os dias para Fortaleza. Como a demanda está muito grande, por quê? Porque, no final da autogestão, não tinha transporte de jeito nenhum. Então, a gente pegou uma demanda muito grande, está sendo muito difícil. Tem alguns dias que a gente coloca o transporte sanitário e também tem que colocar os carros pequenos. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Então, enquanto a gente não normalizar isso aí, nós vamos ficar com essa dificuldade. Dio, vamos comentar um pouquinho também sobre o centro educacional. Eu pergunto sobre esses dois lugares porque, não desmerecendo os demais, são realmente duas áreas que merecem especial atenção, né? Saúde e educação. No tocante à educação, prefeito, o que é que se prepara para esse ano letivo? Desde merenda escolar, afartamento, materialidade, valorização do magistério, como você comenta também, a educação aqui em Palhano para promover e proporcionar uma qualidade de ensino satisfatória, prefeito? A gente que já está com essa programação feita, o nosso secretário de Educação, Doutorio Matos, um cidadão muito inteligente, muito central, muito focado e com os pés no chão. A gente está com programação de reajuste de salário para o servidor, que é uma coisa que todo ano tem que ter esse reajuste, infelizmente. Na outra gestão, todo ano era uma greve por conta dessa falta de pagamento, desse não reajuste e o atraso de salário. E a nossa principal meta é pagar o servidor em dias, porque salário em dias não é luxo, não tem nada de mais. É uma questão de sobrevivência humana, porque o professor, o profissional, quando ele não recebe seu salário em dias, ele trabalha sem estímulo. E uma das nossas metas é essa, pagar o funcionário em dias, principalmente o professor. Nós já fizemos uma pequena reforma no colégio de São José, porque o TCN esteve visitando lá o colega, e ele pediu, interditou algumas salas, alguns setores daquela escola. Então, com o São José, é o único distrito que nós temos na cidade, então, com essa preocupação com aquela comunidade, então, junto com o secretário, fizemos lá uma reforma, aí foi desinterditado a sala, e os outros colegas, nós já temos vários projetos para fazer uma reforma que está na creche do Canta Cruz também, está em uma situação muito difícil, e outros colegas, todos os colegas, até o final do ano, a gente vai fazer uma pequena reforma, porque está em umas condições muito precárias. Muito bem. É, prefeito Guilherme, em entrevista com o presidente da Câmara, o governador Josimar, ele falou sobre essa união entre os poderes. Ele destacou que, claro, os poderes são autônomos, mas também são armônicos aqui no município de Palhano. Como você comenta também essa parceria? Não, o presidente é um parceiro da gente, né? E, frisando aqui, que o presidente, na outra gestão, ele era quem procurava as greves, ele era quem alazancava, mas não por ser diversidade, por querer o melhor para a classe dos professores. Por necessidade. E também, ele é professor, mas nem por isso que hoje ele é nosso aliado, nosso companheiro, que vai deixar de fazer as coisas certas. O que for preciso ser feito para ajudar os professores, com certeza o prefeito vai estar à disposição, e tenho certeza que também o presidente tem essa boa votação. Prefeito, ao governador Camilo Santana, que pedido você faz, ou renova, aqui através do portal de imprensa, para que ele destine mais ações, tragar mais vinculinhas, mais benefícios para o Palhano? Rapaz, nós temos aqui um sonho, população de Palhano, nós tivemos uma audiência aqui com o secretário da SDA, com o superdesenco da EMATES, com o superdesenco do Sábado, aqui na Câmara Municipal de Palhano, e a população muito revoltada, com a situação do acercamento da CR 371, que liga Palhano a pé. Cercar essa CR, por quê? Porque já morreu muitas pessoas, e o principal hoje, que está afrontando por demais da nossa população, é a pega de animais. Não que eu estou contra a pega de animais registrados, tem que pegar, tem que apreender, porque, como eu estou falando, já houve várias mortes por acidente com animais. Mas o Palhano é uma cidade pobre, uma cidade pequena, nós aqui, praticamente, 80% da população é ligada à agricultura, ou diretamente, ou indiretamente. Então, o DER está entrando na cidade, está prendendo os animais, eu acho que de forma precipitada, eu mesmo estava a presenciar o carro do DER, aqui em um ponto de estratégia, para pegar os animais. E quando eles levam esses animais? A gente vem prejudicando o agropecuarista. Vem prejudicando muito, porque quando eles levam os animais para o Rau do DER, dificilmente o agricultor tem condição de ir lá buscar esse animal. Então, 90% desses animais que são apreendidos no município de Paraná, os agricultores perdem. Então, é uma situação muito difícil. Antes de eu ser eleito, eu sentei com o governador Caminho de Santana, ele me garantiu que ia mandar acercar a SCR. Então, depois que eu fui eleito, eu já conversei com o Caminho várias vezes, mas eu ainda não tive uma audiência com ele, com o Palácio, mas nós estamos com a pré-agenda. E uma das pautas principais é acercamento à SCR. Uma coisa também que eu vou pedir aí, que é muito importante para o município de Paraná, a recuperação das estradas vicinais de Paraná, que nós não temos acesso a lugar nenhum, aqui no centro do município, não temos estradas de forma nenhuma. E esse transtorno já vem se arrastando por muitos anos, e é uma das minhas metas, é melhorar, fazer as estradas vicinais para melhorar o deslocamento da população de Paraná. E outra coisa que eu também quero pedir ao governador, é que é um acesso aqui, uma ponte, aqui no Rio Paraná, no centro da cidade, que liga o Paraná à zona rural, aqui, que é a ribeira, que a gente chama, e a cidade de Jaguaruã. Porque quando tem qualquer inverno razoável, nós não temos acesso, as pessoas passam de canoas, esse projeto já temos feito, com valor, esse projeto completinho. Na primeira possibilidade que eu tiver com o governador, eu vou pedir de imediato essas três coisas. e também estamos já em andamento também. Uma emenda que o nosso deputado, o Zé Nóvila Guimarães, mandou para a cidade, é para a gente fazer e reformar o nosso estado. Porque nós não temos estado de Paraná. É a única cidade que eu conheço aqui da região, que não tem um estádio de futebol. E esse era o meu pensamento, de construir um estádio de futebol e também um ginásio. Porque a nossa cidade, hoje, ainda não tem um ginásio. É uma meta da gente, é construir o ginásio e o campo. Agora, a emenda para a reforma do campo, da questão do nosso signato, do nosso estado, a gente já tem garantia. Já está no orçamento também. Já está no orçamento. Então, é só a gente, o nosso projeto está feito. Vamos ter que licitar a empresa que vai fazer. Mas isso é uma coisa que já está certa. Muito bem, perfeito. Então, vamos pedir a assessoria do governador, através do sistema de rádio e escuta do Palácio do Governo, para que leve ao conhecimento do governador, até SIC, né? Já essas reivindicações que vão chegar novamente a ele, pessoalmente, através aqui do prefeito Dinho. Dinho, é sua mensagem, mais uma vez, para esse ponto maravilhoso, né? Essa população guerreira, ordeira e hospitaleira, aqui, de Palhano, para um futuro melhor, um futuro mais comissor. Você que teve uma vitória esbagadora, até Palhano já estava conhecida, né? Até dentro do Estado todo, como uma cidade que vinha comandada por uma oligarquia. E isso acabou aqui, graças a Deus. E a sua liderança, portanto, sua mensagem, de modo especial, através do portal imprensa, a toda essa população que lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional. É, eu só agradeço a todos os palhaenses, as pessoas que torceram pela vitória do vinho, que ajudou. E também peço à população de Palhano, escorre do Rio de Janeiro, todos os palhaenses, que tenham público de calma, porque nós pegamos o município, em situação de calamidade financeira, os nossos equipamentos, as nossas máquinas, os nossos transportes escolares, devemos todos sucatear. Então, a gente está fazendo aqui, da estipa coração, um malabarinho muito grande para colocar essa frota para funcionar, porque, pensa, que é uma situação difícil. Assim que você recebe o município, você pega os prédios públicos, os transportes sucateados, e você sabe que todo começo é difícil. E uma da minha maior preocupação é a questão dos empregos no Palhano, porque o povo do Palhano já vem com cinco anos de sofrimento, por falta de água, essa seca é muito grande, questão de Deus, a gente não pode nem contestar. Mas a população está sofrendo muito, então a gente tem sofrido muito, a população cobrando emprego, emprego, e a gente não pode empregar por empregar, porque a gente sabe da lei da responsabilidade fiscal, nós estamos já no limite prudencial. Então, eu peço que a população tenham calma, porque o que o governo municipal vai fazer, está fazendo, é organizar a cidade, fazer o que realmente o coletivo necessita. Então, o governo está funcionando, nós já inauguramos algumas obras aqui no município, agora, essa semana, a gente entregamos aqui o estítulo de Té, que foi liberado pelo governador, Palhano é a terceira cidade que foi entregue esse estítulo, porque, por causa da nossa perseverança, da nossa luta, constante, pedindo, junto ao secretário, como a gente conseguiu. Inauguramos também o posto da Emates aqui na cidade, que isso também era um som dos agricultores, produtores há muitos anos, e essa minha preocupação eu também garantia, desde o tempo que eu era vereador, que eu sonhava com isso, mas não era possível eu como vereador, porque ele não tinha estrutura financeira para manter esse povo. E agora, depois da nossa gestão, a gente conseguiu inaugurar esse posto com uma parceria com o governador, com o governo do Estado, com o secretário, Guilherme Teixeira, parceiro da gente também, então facilitou muito. com certeza, com esse elo de amizade, com esse vinho, e também para a parceria com o governo, com o SDA, o palha não tem muito a ganhar com isso.